Ele foi participante do Ídolos e agora é um superstar. Vou deixar que ele se apresente para vocês. Meu nome é Osvaldo, tenho 24 anos, eu estudo e trabalho. Estou participando nos Ídolos. Acho que é um bom começo para uma carreira para o meu futuro. Mas você não é brasileiro, é? Não, eu sou boliviano. A gente ficou sabendo que você fez uns clipes. Foram músicas de que bandas? Uma música de Nishisero e outra de Rastardi. Vamos ver então. Cadê o clipe do Restart? Não. Obrigado.